A Laude, o último jogo da Laude Red, ó. Último jogo da Laude Red. Pause pro Pix. É brincadeira, Alec. Caralho, o cachorro parou. Pause pro Pix. Transferência negada. O cachorro volta. É brincadeira, Alec. Isso aqui foi bom, isso aqui foi bom. Isso aqui foi bom demais. Caralho, que moral, que moral. A Red Canis, a Matilha, não tá vacilando a Matilha, tá? 2 barra 0, líder do CBLOL. Sofrido? Sim. Mas tá nada, né? Brincadeira, brincadeira. Gol é gol, né? Gol é gol, gol é gol, porra. Quase perderam pro Minerva? Quase perderam pro Minerva. Mas se tu entrar no 7 agora, eles tão em primeiro. E aí? Trul. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Ninguém lembra. Ninguém lembra do quase. É. Eu quase fui campeão. Quatro vezes. Tá ligado?